Parados aí. Vocês não podem passar aqui nesse local. Ué, e por que não? Vocês não estão vendo esse cone? Sim estamos, mas por que ele está aí? Aqui é o espaço do poderoso Troll. É proibida a entrada de pessoas inferiores. Como assim seu espaço? Aqui é um local público. É não, era. Agora esse lugar pertence a mim. Quem disse que esse local pertence a você? Esse papel que o Jorge fez pra mim dizendo que o parque é meu e que tem minha assinatura. Mas eu não me incomodo de dividir o parque com outras pessoas. Desde que cada uma me paga 400 reais. Nós já nos cansamos do senhor. Nós vamos entrar aqui pronto. Vão sonhando. Vocês só vão entrar aqui de graça se passarem por cima de mim. Bom, já que o senhor insiste. Que porra é essa? O que vocês estão fazendo? Voltem já aqui. O poderoso Troll ordena. As pessoas estão cada vez mais desrespeitando as autoridades mais importantes do universo. Puta que pariu. Trollery Troll. Trollery Troll. Tchau.